Olá, viemos aqui assistir o Flamengo perder Fala família, estamos aqui com três São Paulinos, estamos na Vila Magdalena E eu quero saber a expectativa de vocês para o jogo, começando com você, como você chama? Alex E aí Alex, placar para o jogo? 2x0 para o Flamengo, campeão da Copa do Brasil Como é que tem a emoção, primeira vez para ser campeão? Doou então, doou então, o coração está saindo na boca Como é que você chama? Dudu Placar para o jogo? 2x0 2x0? Não está nem chance para o Zulubu Eu acho que o seu Paulo também não é E você, vem falar o seu nome? Adeus, 2x0 para o Flamengo E aí moção de ser campeão? Hoje vai ser bom Está sentindo? Amanhã é folga, campeão hoje amanhã é folga Vai dar bom, vai dar bom Vamos embora Eu estou de um bom Como que está aqui, estrumbado o bar aqui na Vila Magdalena Um monte de São Paulinos, São Paulinas para acompanhar o grande jogo A grande final da Copa do Brasil Olha isso, os bar todos estrumbados Não tem lugar, não tem mesa, não tem mesa, galera Não tem mesa Bora, tricolor Enzo Enzo Placar com chuva ou Enzo? 1x0, vou do Caleri Tá como que o coração dá para essa final? Nervoso, nervoso Está sentindo? Vai dar Vai dar Claro que vai dar Claro que vai dar E você? O que é o seu nome? César 4x1 tricolor 4x1? Caramba, isso aí tem que estar confiante Eu tenho que sou de São Paulina e eu acho que vai ganhar Galera, não tem uma mesa, daqui a pouco o jogo vai rolar, os times lá aquecendo Está estrumbado de São Paulino Não tem uma mesa livre em nenhum lugar Está tudo muito lotado, tudo muito cheio Para a grande final da Copa do Brasil Olha lá Hoje eu estou aqui com o Marcelo E aí, a emoção do jogo de hoje, como é que está o coração? É o único título que falta para o São Paulo, então a emoção está forte Mas você está sentindo que vai dar bom? Estou com um pouquinho de medo, mas nós vamos ser campeão Estou com sentimento de ser campeão Estou com sentimento de ser campeão Mas você está pé no chão Fé no chão, pé no chão É entrar com seriedade que esse título é nosso Vai ser 1x0 para o São Paulo, gol no Caleri de novo 2x0 no Mulambo Quero ver Caleri, pai dos Mulambo Caleri e Lucas Caleri e Lucas Acabou os Mulambo 10 minutos de cabeça, Caleri e Lucas de penulte Olha, já fez Lucas de penulte E a cada gol do São Paulo hoje, uma dose de cachaça que eu vou comprar dentro Mas vocês estão realmente acreditando? Tem que acreditar Já está acreditando, já aconteceu Não é que estão acreditando Já aconteceu Já comebora aí logo Tá bom, os caras estão confiantes mesmo Vamos São Paulo Quero ver, quero ver, hein E essa aqui é a peça do torcedor de São Paulo Vai ser campeão, será, hein? Fala, família palestrina Estou aqui com o outro Rari palmeirense Ele é palmeirense Só que ele também acha que vai dar Mas eu acho que hoje vai dar tricas Também De pé De pé Mas também É um jogo que ele tanto faz, né? É É bom que o outro fica no cheirinho também de novo Cheirinho É Querendo andar, eu estou favorecendo o que é São Paulo Porque não dá nem quando eu desco Não dá Não dá nenhum Cheirinho de novo Desce para cair os dois aí, mas Se liga, se liga Como é que estamos aqui Fala, família palestrina E amantes do futebol Hoje eu estou aqui para acompanhar a final São Paulo e Flamengo Se liga Galo, estava aqui no bar Muito São Paulino Muita emoção Acabou com o rola-bola E eu não sei de nada Eu só queria que o Palmeiras estivesse nessa final Mas é isso Eu acho que o São Paulo vai ganhar essa final Mesmo que ele tem do Palmeiras Só que ele tem que o São Paulo vai ganhar E já vai começar o jogo Que ele liga Que aqueles que costumam decidir Usam da balança Conta da asco O último toque Começou 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 Os grandes tempos O estado na linha lateral Com a condição do Rio Passado Só que o Rio de Janeiro Alivado do rato A mesma característica Disse muito forte A goleira sentiu, galera Mas perde um pouquinho O entrosamento E o meio do desacelado Eu acho que não vai dar para ele continuar, não Olha o tanto de São Paulo Intertivo O Rafael já está fazendo o sinal Do seu discurso Os que aparecem Aí sai jogando o São Paulo Bola lá para o Canelli De cabeça e da palma Para o Lucas Moura Aí o Lucas Moura Tem uma dividida O Thiago Maia A água está marcando Falta no Thiago Maia Em cima do Lucas Moura Passou Ao desenrolar Ao desenrolar dessa última jogada E agora é o São Paulo Que manda de Gandula Jogou o Bola lá para o Rafinha O Rafinha para a cobrança Mas também não começou em cima São Paulo em Mago Então fora E agora é o Fabrício Vai brigar o Alisson Chegou a pegar A canadeira Sofrendo Com o Caralho O Alisson Tá bravo E o primeiro Que a canadeira Jogê O Alisson Quase 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 O seu Paulo Leva o gol O Gerson Rafael fez uma defesa Quase O seu Paulo É louco Chegou o Alisson Chegou o Alisson Na Maldúr O Flamengo Está indo muito para cima Jogou o Alisson Trabalhando bem O Alisson Chegou o Alisson E se jogou o Alisson O Alisson Abriu a chapelaria O que é maluco Dois chapéus Vem Um choca lá em casa Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai para o fundo Bate para o gol Bate para o salão Gol 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 Está muito quente O seu Paulo Hoje Galera A sensação deve Que a gente Quarenta e poucos Alisson Muito quente Galera Se for Talvez Não pode Eu falo Caralho Vai Veja Jogada pelo Aldo No Talvez Por Talvez Caralho Alisson Não pode Não Na Vai Com Hélio Dividida, Lucas toca a Fabrício, ajeita para o Thiago Maia. Então Lucas, recupera para o Flamengo, toca no Gerson, Gerson dominou, tri, velhinha para a Rascaeta, de cabeça para o dedo. Chega para fazer o partido, basta, chutou para o Aldo. As emoções de Fluminense Internacional, clássico brasileiro, na sede da liberta. Primeira da saída do São Paulo, a Emafinha cedeu o lateral. Para lá para fazer a cobrança, o Ayrton Lucas, braços abertos. Aí a Rascaeta fez o levantamento, Rafael vai nos ir para o Adar, soninho para ficar mal. Vou bater o ataque, agora. Prefiro tocar no Rodrigo, mas não derra o outro lado, não derra o outro lado, não derra o outro lado, não derra o outro lado. Ele bateu no meu lado, não derra o outro lado, não derra o outro lado. Ele teve ali, fez a segunda, na venda. Lácio, é maluco. Ela chuta bem, a Rascaeta entregou para o Bego, para o Thiago Maia, me fala, não derra o outro lado. Tentou um drible e caiu, nada seguiu. Aí o André Paulista nunca derra o outro lado. Foi a primeira coisa, para atrair ele. Ele não descobriu, ele não descobriu. O destor é que ele não admira. Canéris vai para a grande área, o Rodrigo dentro do treino, levantou a cabeça, fez o levantamento, buscando um cão, é uma regala apassou-me da filha. Canéris Lucas, a área, levanta dentro, passa, chega para o Valdo. Lucas tem bicicleta. Mano, Lucas de bicicleta, né? Eu paro de bicicleta. Eu paro de bicicleta. Ô Nelson, nunca fez esse ponto de luta, o Beste, o Beste, o Beste... Na esquerda, lá vem pra jogar do Alisson, cabe levantamento, o Carlinhos... O Belém Pereira! Pô, no Carlinhos não pulou! Pô, no Carlinhos não pulou! Será que isso aconteceu mesmo? Olha o Alisson cruza! E agora? Carlinhos não pulou! Para, devolve, colabora pro Belo, clareou, pé direito, bateu, sobre o gol! Esse movimento final onde a bola passou para você, mas o mesmo parecido é uma vez, essa ideia é um fenômeno, por um pouco, para dentro do partido. Olha aí o Gerson, chama do Pedro, vai, tem o Pucar passando, o Pedro Cario tocou para o Wesley, o Pucar domingo, o Matheus! Não tem nada, vamos saber. Bom, o São Paulo tem que começar a jogar, né? O São Paulo tem que começar a jogar, né? O chute do Pucar, velho, bateu na trave e o Bruno Henrique pegou a sobra. O São Paulo não jogou, do nada o Mundo Flamengo, ninguém marcou o futebol. Se o São Paulo não acordar, vai levar mais um. Que impressionante. Vai pra Bordança, o São Paulo, o Galil Torrar, o Toma levantamento, o Galil chegou atrás e saiu no passe. A bola voltou, tentou mais conflitos. A bola voltou! 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 O A1, o Flamengo fez um gol do lado ali, no meio. Depois o diretor, o diretor, né? Esse é o colapso. Bom, eu acho que o São Paulo dá. Já já a gente volta aí no segundo tempo da final Flamengo e São Paulo. Já já a gente volta, Fabinho. A 1.5 só aí vai começar. Fala aí, pessoal. Eu tô aqui com o Henrique. E a gente? E aí, vamos ser campeão ou não? Valeu, vamos ser campeão, pô. Bora, 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 campeão. Vai sair mais gol ou vai ficar assim? Vai sair mais golzinho, pelo menos, no segundo tempo. Vai mesmo? Vai, certeza. Pode continuar. Tá sentindo que vai ser campeão? É nóis, caralho. É campeão, pô. Hoje é tudo nosso, hoje é tudo nosso. Olha, olha, bola pro segundo tempo, família. Flamengo e São Paulo. Bola pro segundo tempo, Jurem. Na matação, tem uma projeção. Lembra pro pé esquerdo que é o portato. Onde foi para a linha de fundo. Alisson faz o bloqueio. Luiz Araújo pra virar o problema. O descuídeo cruzado do Luiz Araújo. O descuídeo cruzado do Luiz Araújo. O descuídeo cruzado do Luiz Araújo. A CIDADE NO BRASIL Agora passa a direita do bom, a gente vai ter uma imagem clara, ué. Mas todo mundo vindo. Luciano perdeu um gol incrível. Incrível, ué. Que jogada nunca se do Michel Araújo. Quinta bilhões de gols no dois jogos. O final do jogo tá muito fofo. Vai sim, porque é um gol. Vai sim, porque é um gol. Para a direita. Para a grande área. A Leandro Bonucci traindo para a direita. Ai, acabou de ser feio. Um minuto. Um minuto para acabar o jogo. Na Copa do Brasil, do São Paulo, volta um minuto! A Copa do Brasil, do São Paulo, volta um minuto! A Copa do Brasil, do São Paulo, volta um minuto! São Paulinho feliz pra caralho! A festa da torcida do São Paulo campeão! Primeira vez campeão da Copa do Brasil! Depois de muitos anos sem conquistar um título sequer de expressão! Finalmente o São Paulo ganhou! Os caras estão muito loucos! Olha! Campeão, caralho! Vai tomar no cu, Flamengo! O campeão voltou, viu? O campeão voltou! O Paulista! Vai emoção! Fala aí emoção! Demais, demais, demais! Primeira vez campeão da Copa do Brasil, velho! Foi, foi! Manda um recorde aí pro Flamengo! Cheirinho! Campeão da Copa do Brasil! Fala aí! É inacreditável! Tá feliz? São Paulo, caralho! Feliz pra caralho! Feliz pra caralho! Porra! Manda um recado pro Flamengo! Aí, Flamengo! Cheirinho, cheirinho, cheirinho! Fala aí! Qual é a emoção de ser campeão da primeira vez? Você tá feliz? Foda pra caralho! Manda um recado pro Flamengo! Vai tomar no cu! É isso aí! É a festa da Tarsina do Ticolor aqui na Vila Magdalena! Se fosse pra quê? Palmeiras! Aqui é Corinthians! É Gata, mas é Palmeiras! Vamos! É Corinthians! É Corinthians! Palmeiras! É Corinthians! É Corinthians! Palmeiras! Palmeiras! É Corinthians! Eu sou Palmeiras! E é respeito total! Não tem nada de violência! Quero parabenizar o São Paulo pela conquista! Qual que é a emoção de ser campeã? Você tá feliz? Como é que você tá? Mano, foi o título do Inglés! Ainda passando do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo! Esquece! Zeramos o game! Ela se agora não ganha a bola nunca mais! Dá um recado aí pra você tirar do Flamengo! Manda um recado pro Flamengo! Gabigol! Chora, Gabigol! E ela é recado! Segue ela, hein! Tamo junto! Tamo junto com o braço! Olha só! Qual que é a emoção de ser campeão de São Paulo? O maior do Brasil! Isso aqui é São Paulo! É o maior do Brasil! A gente jamais acabará! Respeita! Se liga! A festa da Brasília do São Paulo! Campeão, cara! Primeira vez! Cima do Flamengo! Eita, cara! Não! Tem no cheirinho! Agora é gol! 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 E aí? Família! No meio da festa do Tricolor! Encontra aqui o Flamenguista! Fala seu nome! Yuri! Yuri! Mano, dá um recado pro seu time, mano! E aí? Qual que é a explicação dessa derrota? Porra, cara! Ó! Gabigol começou no banco! Não devia ter começado no banco! Tinha que botar o cara pra jogar! Tá ruim! Tá jogando ruim! Vai jogar ruim, porra! Ih, meu irmão! Vai! Aquele técnico ali nosso ali! Tchau! Tchau! São Paulo e não dá mais? Não dá! Não dá! Mas você acha que a culpa é desses fracassos do Flamengo no ano? É só do São Paulo e ou você acha que os jogadores também? Ah! Os jogadores eles dão um pouquinho, uma parcela de culpa, né? A gente teve um time-lapse muito grande entre um jogo e outro, né? E aí o jogador participa, vai pra festa, entendeu? Então, assim, os jogadores têm parcela de culpa também, mas 70% é de São Paulo. E a diretoria que demitiu o Dorival, você acha que fez certo? Não! Hoje o Dorival é campeão em cima do Flamengo! É! Não fez certo, né? Você acha que o Lendim tem que continuar sendo presidente do Flamengo? É! Eu acho que pode continuar! E o Braz? Vai com os Braz! Não! Tá! Pode mandar embora! Pode mandar um tchau! O São Paulo mereceu! Quantos anos o último título que eu faço foi? 2012! É! 2012! Sul-Americana, né? Tá bom! Jogou... Os dois times jogaram ruim! Um jogou pior! Um jogou pior! Um jogou pior! Flamengo jogou pior! Um jogou pior! Entendeu? Perdeu em casa lá no Maraca! Não merecia! Galera do Lola Palestina! Tamo junto! Tá? Somos de Roraima lá! Viemos aqui! Assiste o Flamengo perder! Tô junto com uma palmeiresta que faz tempo que não sabe o que é um título também! Porra! Ganhei agora, Paulo! É! Tá bom! Tá bom! Esqueceu já? Tem mundial? Tem! Felicega pra viver! Chição es An Darkness... Valera! Larga! Não sabe nada... Esquesames e deixar perderem! Lembro! Tá bom! Amém.